E aí pessoal tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como desativar temporariamente a sua conta no Facebook Ao ativar esta opção você pode voltar quando quiser, porém nesse tempo ninguém mais poderá visualizar o seu perfil Mas as mensagens enviadas a amigos ainda podem ficar visíveis e é possível que seus amigos continuem vendo seu nome na lista deles Para que não apareça mais é necessário excluir Então vamos ao tutorial ao acessar o Facebook Você vai vir aqui no topo, vai clicar nesta setinha conta Vai clicar em configurações e privacidade E agora em configurações Nesta aba vai clicar em privacidade Dentro da aba privacidade vai clicar em suas informações no Facebook Lá no final você vai encontrar o item desativação e exclusão A direita está escrito desative temporariamente ou exclua permanentemente a sua conta Vamos clicar nesta opção Então temos aqui duas opções Desativar a conta Que é algo temporário Mesmo desativando você pode conversar com amigos no Messenger E outras pessoas podem ainda procurar você para enviar mensagens Porém o seu perfil estará desativado E caso realmente não queira mais utilizar o Facebook Não quer que ninguém veja suas postagens Se você quer sair da rede social vai selecionar a opção excluir conta Como eu quero apenas desativar Vou clicar aqui Desativar conta E vou dar seguimento clicando aqui embaixo Continuar para desativação da conta Aqui está falando que todos os seus perfis e páginas que você é o administrador único Ficarão indisponíveis Se você concorda é só clicar em continuar Eu não vou dar seguimento Pois eu desejo continuar no Facebook E caso você tenha clicado aqui E deseja reativar a sua conta É bem fácil Você pode reativar a mesma A qualquer momento É só acessar o Facebook Com o seu e-mail e senha Bem fácil né pessoal E o vídeo de hoje foi esse Mas caso tenha ficado alguma dúvida Pode deixar a sua mensagem Aqui no vídeo que eu respondo a todos Se curtiu deixa o seu like Inscreva-se no canal Muito obrigado e até mais Tchau tchau Lembrando que temos o site dicas online grátis Todo o conteúdo fica aqui armazenado É só acessar E se você gosta do conteúdo do canal E deseja ajudar Você pode clicar aqui em seja membro E se ficou alguma dúvida do vídeo Pode deixar nos comentários que eu respondo todo mundo Se curtiu deixa o seu like Se inscreva no canal Muito obrigado e até mais Tchau tchau